Atenção em todos os presentes, a partir de agora o domínio da música fica por conta de quem sabe o que está fazendo Senhoras e senhores, prepare-se para dançar, porque a festa começa aqui 5, 4, 3, 2, 1 Atenção em todos os presentes, a partir de agora o domínio da música fica por conta de quem sabe o que está fazendo Abre o som do porta-malo e bota a gata pra dançar, desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai na frente rapaz, sai na frente rapaz, Daldinho tá tocando e a galera pede mais Sai na frente rapaz, sai na frente rapaz, Daldinho tá tocando e a galera vai atrás Abre, 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 abre Quando a minha guitarra chora e a galera grita ou vai Oh, 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 oh Shaw Luzка, bala, chapa, braa pra dançar Desce mais um, é cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-malas e chama a gata pra dançar Desce mais um, é cerveja que o bicho vai pegar Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Naldinho tá tocando e a galera pede mais Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Naldinho tá tocando e a galera vai atrás Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera enjuntou Quando a minha guitarra chora e a galera gritou Oh, oh, oh Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite ou aí é ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando do seu marido não natal Eu sei você tava carente pois já me falou Mas a verdade fui eu quem gostou quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente por lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente fez amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite ou aí é ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando do seu marido não natal Eu sei você tava carente pois já me falou Mas a verdade fui eu quem gostou quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente por lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Se sente saudade, se sente carente por lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente fez amor A gente fez amor Você tem meu WhatsApp Que é mais me chama Que eu sou um gutsiro Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem baliza daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem baliza daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem baliza daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem baliza daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Peste deslizando, subo deslizando Fica de convocar, eu faço tudo te unindo Joga na pressão, baby! Para o fim! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher E eu vou dizer agora o que é da qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher E eu vou dizer agora o que é da qual é Minha mulher respeita a minha irmã, eu sou fã Minha rapariga é tchê-rê-rê, tchan-tchan-tchan Minha mulher respeita a minha irmã, eu sou fã Minha rapariga é tchê-rê-rê Ela é rapariga, mas ela é rapariga Mas ela é rapariga, mas ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher E eu vou dizer agora o que é da qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher E eu vou dizer agora o que é da qual é Minha mulher respeita a minha irmã, eu sou fã Minha rapariga é tchê-rê-rê, tchan-tchan-tchan Minha mulher respeita a minha irmã, eu sou fã Minha rapariga é tchê-rê-rê Ela é rapariga, ela é rapariga Mas ela é rapariga, ela é rapariga Minha mulher respeita a minha irmã Maldir Campesana Show Pai, meu filho! Tá no talo, as mina tudo de short e eu me amarro Quando toco o piseiro, eu fico me pisando As mina joga o rabetão Kiko rabetão, eu tremo o rabetão Ao som do meu paredão As mina joga o rabetão Kiko rabetão, eu tremo o rabetão Ao som do meu paredão Prepara, já tô pronto É a vaquejar na tua versão e tá cheando O meu gravão tá no talo As mina tudo de short e eu me amarro Prepara, já tô pronto É a vaquejada começou e tá cheando O meu gravão tá no talo As mina tudo de short e eu me amarro Quando tá no piseiro, eu fico me pisando As mina joga o rabetão Fica o rabetão, eu tremo o rabetão Ao som do meu paredão As mina joga o rabetão O Kiko rabetão, eu tremo o rabetão Ao som do meu paredão As mina joga o rabetão O Kiko rabetão, eu tremo o rabetão Ao som do meu paredão As mina joga o rabetão O Kiko rabetão, eu tremo o rabetão Ao som do meu paredão A vida é segura Isso é Naldinho pisada show É moral Mais um é que explodir Vai Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Eita porra! Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Ai, vai! Eu mando lá com a localização Hoje vai ter festa no caixão Eita porra! Quando ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá com a localização Hoje vai ter festa no caixão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa em você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e alguém quis te amar Eu sempre vivia pra você Sempre me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar A sua inconsequência você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De fazer você não acreditou E agora boa nada Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De fazer você não acreditou E agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa em você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e alguém quis te amar Eu sempre vivia pra você Sempre me entreguei a você Mas chegou um banho e alguém quis te amar Mas chegou um ponto que não dá Eu sempre fiz de tudo pra você no bar Eu sempre fiz de tudo pra você E agora vai me dar valor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia nessa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz Sucesso, meu parceiro Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer Fui mexer E piorou Coração Tava rendido Pois sabia Que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras e o vento E foi amor Eu sei que foi Mas você Me magoou Quando abriu Aquela porta Meu coração Despedaçou E foi amor Eu sei que foi Perdi muito Pra você Ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Pra implorar E se foi Porque quis Te dei motivo Pra não ir Eu sei que isso Vai passar Mas hoje Dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer E piorou Coração Tava rendido Pois sabia Que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras e o vento E voou E foi amor Eu sei que foi Mas você Me magoou Quando abriu Aquela porta Meu coração Despedaçou E foi amor Eu sei que foi Perdi muito Pra você Ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Pra implorar E sim Foi porque quis Te dei motivo Pra não ir Eu sei que isso Vai passar Mas hoje Dói E foi amor Eu sei que foi Mas você Me magoou Quando abriu Aquela porta Meu coração Despedaçou E foi amor Eu sei que foi Perdi muito Pra você Ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Pra implorar E sim Foi porque quis Te dei motivo Pra não ir Eu sei que isso Vai passar Mas hoje Dói Tchau 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 Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo Vai ter volta Não tô querendo Te apressar Mas minha vida Já tá pronta Tira uma selfie Comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide Me amor Com a do litrão Você quer dançar Comigo Ou descer Até o chão Sozinha Você quer ser Da bagaceira Ou quer ser Minha Tá na sua mão Vai escolher A mais ser A par Ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide Me amor Com a do litrão Você quer dançar Comigo Ou descer Até o chão Sozinha Você quer ser Da bagaceira Ou quer ser Minha Você decide Me amor Com a do litrão Você quer dançar Comigo Ou descer Até o chão Sozinha Você quer ser Da bagaceira Ou quer ser Minha Você decide Me amor Com a do litrão Você quer dançar Sai comigo ou descer até o chão, sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser pia? Tá na sua mão Mas com a minha mãe serapá, tô no meu colchão Naldinho Bezana Show Falou que ia ligar e não ligou E o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou E o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E lá em casa tem um papo Gordinho pra danar E o bicho é afetado Tô pensando em matar Mas só que ele lembrava até demais Mas eu tô fazendo pra mim Pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Cuen, cuen, cuen E pega o pato, pega o pato Cuen, cuen, cuen E lá em casa tem um papo, gordinho pra danar E o bicho é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um papo, gordinho pra danar E o bicho é atentado, tô pensando em matar Mas saqueei, rebreu até demais Pra ser o que fazer, pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Me 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 pega o pato, pega o pato É moral Sucesso, Anderson e o velho da pisaria, tamo junto É moral Ela passou na minha rua, mudou a sinuação E corpinho mais perfeito, parece meu violão Passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda aí, por favor Mas eu comprei os gadinhos, minha vida melhorou Enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Acerta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Ela passou na minha rua, mudou a situação E corpinho mais perfeito, parece meu violão Passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda aí, por favor Mas eu comprei os gadinhos, minha vida melhorou Enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Acerta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Eu fico no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Sucesso, DJ Ives e DJ Kuga E se a DJ sabe, né? É moral Vem com o Naldi, um pisada show Vai, vai Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Eita porra! O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta Mimi, volta Nenê Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta Mimi, volta Nenê Volta Mimi, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta Mimi, volta Nenê Se não for você, não vai ser Vai, vai Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Volta Mimi, volta Nenê Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta Mimi, volta Nenê 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 Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta Nenê Volta Nenê Se não for você, não vai ser Vai E aí, gostou? Isso, Enaldinho pisada chuva É Boral Volta Nenê Volta Nenê Volta Nenê Volta Nenê Volta Nenê Volta Nenê Naima Volta Nenê Volta Nenê Volta Nenê Morau Nenê E você pode me ouvir E tem um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você E desculpe aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E você pode me ouvir E tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você E desculpe aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar E saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebe E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E aí, gostou? O meu bund tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a bondade Lá no camarote eu tô bebendo a bondade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, quer se tá correndo perigo Quer sentar pros malota, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa novinha, donaquela que tá Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô nativazeado Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô nativazeado Vou sentando pros amigos, brigando pos aliado Vou sentando pros amigos, brigando pos aliado Vou sentando pros amigos, brigando pos aliado Tá cachorro? Tá malvado? Luta cachorro, luta malvado Vou sentando com os amigos, ligando com os aliados Vou sentando com os amigos, ligando com os aliados O meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Para o camarote, eu tô bebendo a vontade Para o camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha, que eu já passo o xerecão Traz a maquininha, que eu já passo o xerecão Traz a maquininha, que eu já passo o xerecão Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dona que ela fica Vai! Tchau! Os amigos ficando pros aliados É moral